O Rotary Club é uma associação que une pessoas do mundo inteiro para realizar trabalhos voluntários e aqui em Lauro de Freitas também existe uma sede, é por isso que estamos aqui hoje com o presidente da sede de Lauro de Freitas, Leandro, que vai falar um pouquinho pra gente o trabalho que é realizado aqui em prol das pessoas que mais necessitam. Seja bem-vindo. Muito obrigado. O Rotary é uma instituição secular composta por pessoas, empresários, médicos, advogados, sem fins lucrativos, a política, sem fins religiosos e voluntários, composta de voluntários que trabalham em prol da comunidade, daqueles que mais precisam, dos carentes. E aqui em Lauro de Freitas, quais são os tipos de trabalho que vocês realizam? Pronto. Aqui em Lauro de Freitas nós temos diversas ações. A principal dela é uma creche escola que nós mantemos aqui num bairro carente chamado Quingoma, onde nós temos um gabinete odontomédico e nós cuidamos de 100 crianças. Nós lá temos 100 crianças estudando com alimentação, fardamento, toda a estrutura custeada voluntariamente pelo Rotary. E aqui vocês, esse ano, estamos perto do Natal, é época de ser solidário, é época de pensar no próximo também, além do ano todo. E a gente quer saber, vocês têm esse ano o Panetone Solidário. Exatamente, é. É o sexto ou quinto ano dessa campanha Panetone Solidário, que nós vendemos esse Panetone e toda a venda desse Panetone é revestida em favor das nossas crianças, dos asilos, das creches, entendeu? Então, toda a venda desse produto é revestida para os mais carentes. Mostra pra gente aqui esse material, fala como é, como é que uma pessoa faz pra comprar, uma vez que ela assistir aqui a nossa matéria, onde ela pode comprar também. Pronto, vamos lá. O Panetone, ele custa 10 reais, é um valor simbólico, que nós custeamos também, né? E pode nos procurar no nosso Instagram, o Rotary Lauro de Freitas. Lá tem o nosso telefone, nós nos reunimos todas as terças-feiras, às 20 horas, na Casa de Palha, aqui em Lauro de Freitas. Pode nos encontrar lá também. E aqui na nossa sede, que fica aqui no estacionamento do Mendel Vilas. E faça um convite, então, pro pessoal de casa, pra vir ajudar tanto a sede, tanto o clube, pra que essas pessoas possam ser beneficiadas. Vamos lá. Conheça o Rotary, conheça as nossas ações. O nosso lema é, o nosso fundador, é o Paul Harris, ele falou, é dar de si antes de pensar em si. Esse é o nosso lema, que a gente põe em prática. Então, conheça o Rotary, conheça as nossas atividades, nossas ações, que com certeza vocês vão querer ajudar. Então, você aí de casa, vamos colocar o nosso espírito natalino em prática e ajude ao Rotary. Música 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 Música